No começo do ano, nós mostramos aqui esse caso triste de um homem surtado, jogando pedra em pedras, né? Em vários carros lá na região de Campinas. Aí o que aconteceu? Ele foi baleado por policiais militares. Pouco mais de dois meses, o mesmo homem foi flagrado novamente fazendo a mesma coisa. E aí, Larissa Dourado, o que foi feito? Chamaram de novo a polícia militar? Como é que está esse homem? Foi preso novamente? Sim, Cláudia, esse homem de 27 anos, um jovem, né? Teve mais uma vez um surto, só que dessa vez no setor São José, aqui na capital. E os moradores com medo, porque ele estava com objetos que são pedras, né? Que ele teria pegado num lote baldio, o resto de material de construção. E ali estava jogando e ameaçando, gritando que se alguém chegasse próximo dele, ele jogaria essas pedras. E aí, com medo, os moradores chamaram a polícia militar, só que dessa vez a polícia conseguiu conter esse homem usando uma arma de choque, né? Então, mas enquanto ele não foi contido, até os policiais corriam risco, Cláudia. Porque tem um vídeo, uma imagem que a gente conseguiu, que mostra um exato momento em que eles estão ali tentando cercá-lo, contê-lo, né? Para evitar que algo pior aconteça. E ele joga uma dessas pedras em direção a um dos policiais militares, que por pouco não levou uma pedrada na região do rosto. A gente vê também na sequência a hora que ele é imobilizado com essa arma de choque. Inclusive, vamos acompanhar um trechinho de um vídeo separado pela nossa edição, que mostra ali o momento que ele está bem alterado, ele chega a xingar os policiais que estavam no local ali no setor São José. Eu vou explodir a sua cabeça! E o juiz vai saber, você vai perder a falta. Você vai perder tudo. Esse indivíduo já tem passagem pelo crime de tentativa de homicídio, pelo crime de dano também, nessa mesma situação, na cidade de Rio Verde, Jatai e aqui na capital. A polícia militar utilizou o dispositivo eletrônico de controle, que é mais conhecido como arma de choque. Só assim, então, nós conseguimos imobilizar esse indivíduo e fazer a contenção dele, que foi posteriormente encaminhado para a UPA e para o hospital psiquiátrico, para o pronto-socorro psiquiátrico. Bom, então a gente acabou de acompanhar aí agora a entrevista que nós fizemos na madrugada com o tenente Guilherme Cavalho, do 38º Batalhão, que foi uma das equipes, participou de uma dessas equipes, Cláudio, de atendimento a essa ocorrência, né, para poder ali livrar os moradores e também conter esse homem. Então, como o policial bem disse, que esse homem, depois que foi contido ali com arma de choque, eles algemaram ele, porque ele continuava muito alterado, até que o corpo de Mobeiros chegou até o local, levou ele até uma UPA e de lá ele já saiu com o encaminhamento para o pronto-socorro psiquiátrico aqui na capital. Então, mais uma vez, a gente mostrando esse ataque, né, que aconteceu pela segunda vez, a primeira vez foi no dia 4 de janeiro, na região ali dos setores Campinas e Aeroviário, onde esse homem foi baleado pelos policiais. Na época, inclusive, Cláudio, os policiais também precisaram ser afastados das suas funções para que fosse apurada essa conduta, por eles terem dado os tiros nesse homem, que jogou várias pedras na viatura ali, causando diversos danos para toda a população. Volto com você. Tá certo, Larissa, valeu, muito obrigado. Vendo ali o que o rapaz falou, meu Deus, né, ele precisa de ajuda, precisa de ajuda. Não pode ter o convívio normal com a sociedade. É, pelo que a gente... Palavra desconexa, né, frases, é nada a ver. É doente ele, doente. Tem que fazer o tratamento, a família tem que ajudar, né, pedir o tratamento. De repente, entra em contato com a nossa produção aqui também, a gente tenta ajudar. E outra coisa, o Sara, dá os parabéns para esses três policiais, né. Não atirar, porque se tivesse dado algum tiro ali e esse rapaz tivesse sofrido alguma coisa, a gente estaria falando da polícia agora. Eles tiveram calma, tiveram paciência e aí conseguiram imobilizar o rapaz. Parabéns aos três lá envolvidos aí nessa captura desse rapaz, né. Meu Deus.